Olá, eu sou o pastor Sérgio Luiz, pastor da Assembleia de Deus do município de Maricá. Esse ano de 2020 completou-se 18 anos que resido e pastoreio aqui. Além de pastor, eu também sou o professor concursado do município. E estou passando aqui para dizer que em todo esse tempo que moro e pastoreio aqui, da Prefeitura de Maricá com as igrejas, tem sido um relacionamento respeitoso, companheiro, parceiro, e nós temos visto não só o município crescer, como também essa parceria crescer. Eu já fui presidente da Associação de Pastores de Maricá, fui o primeiro secretário de Assuntos Religiosos do município de Maricá. Hoje nós mantemos aqui um curso de teologia para pastores, leigos, para membros, para líderes em potencial, que funcionam em parceria com a Prefeitura num colégio do município. Enfim, como eu disse, essa parceria tem sido grande, tem proporcionado às igrejas de Maricá realizar eventos grandes também, como o Dia do Evangélico, como o Dia da Criança, onde nós distribuímos lanches e presentes para milhares de crianças. Enfim, eu quero dizer a você que essa parceria respeitosa tem contribuído para o crescimento da igreja evangélica aqui no município de Maricá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.